No dia 9 de novembro, decorreu a quarta jornada do Campeonato de Futebol Sub-10. Um jogo marcado pela chuva que se fez sentir, mas que não abalou a equipa do Clube Desportivo do Candal, que recebeu e venceu a equipa de Oliveira do Douro por 5 bolas a zero. Durante o jogo, fomos falar com alguns pais para perceber qual a importância e valores a serem encutidos e quais os benefícios destes jovens atletas integrarem o mundo do desporto desde ter a idade. Isto é bom para o futuro deles, tanto a nível físico como a nível psicológico, porque eles, para o dia a dia, vão ter que sujeitar-se a vários tipos de coisas e acho que é muito bom mesmo futuramente para eles. O apoio dos pais é também essencial para que estes jovens atletas sintam uma motivação extra. Nós temos aqui os pais, são todos espetaculares, toda a gente colabora. No caso de nós irmos jogar fora, os pais colaboram e levar também os miúdos. E é assim, pronto, é bom para eles. É bom para eles. É bom para eles. E nós, eu como avô, sinto-me já no futebol há muitos anos. Acompanhei o meu filho, acompanhei o meu sobrinho. Agora estou com o meu neto. Mas é com muito orgulho. Meus beijos cresceram. E quando eu já amanhã continuo a dizer que sejam felizes. Para os treinadores, os valores em campo e no balneário falam mais alto do que o próprio resultado do jogo. Sim, eu acho que nestas idades temos que os educar. Somos uns educadores e o mais importante, muitas vezes, nem é o resultado, mas sim os valores que eles levam para o resto da vida. Mas o mais importante não é ganhar o jogo. O mais importante é que eles desfrutem o futebol, que aprendam a jogar futebol e que sejam todos amigos uns dos outros. Isso é a parte fundamental dos escalões de formação. No final, os pequenos atletas fizeram um balanço, desde que foi o quarto jogo da época. Foi um jogo muito bem disputado. A equipa toda jogou bem, a nossa como a deles. E não foi só os que marcaram que jogaram bem, foi a equipa toda. Entramos muito bem em campo. É bem, jogaram as duas equipas bem. Temos tido engordalhado o passe de marca, jogar na equipa e ali na defesa podemos ter defendido mais. Nestes jogos de formação, o mais importante é aprender a jogar futebol e, sobretudo, divertirem-se. Temos tido engordalhado o passe de marca, jogar na equipa e ali 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 na equipa. Temos tido engordalhado o passe de mercados, smoking putoова e ali na equipa e ali na equipa e ali na equipa.